Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar um rolê de Celta, tá? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like. Temos aqui embaixo uma chave Pix, você pode estar doando aí qualquer quantia que você quiser, galera. Cada R$ 5,00 você concorre a um filtro esportivo. Vamos lá então. Bom galera, Celta você já conhece, né? Um dos primeiros carros aqui que apareceu no canal, tá? Na verdade foi o primeiro carro que apareceu no canal. E foi esse mesmo Celta que apareceu, tá? Só que lógico que hoje em dia ele está muito pior do que ele estava naquela época lá. Desde aquela época lá que o carro não faz a manutenção. Foi feito agora esses dias, então vai ter um vídeo de manutenção também, tá? Então se preparem aí que nas próximas semanas a gente vai gravar um pra vocês aí da manutenção, tá? Bom, o que falta nesse carro? Ainda falta trocar os pneus, fazer o alinhamento e balanceamento. Daqui a pouco eu vou lá, também ver lá quanto que vai custar pra trocar os pneus, fazer o alinhamento e o balanceamento. Mas... Mas assim... Vamos dar um rolê então, né? Vamos conversando aí, dando um rolê. Bom galera, eu vou falando várias coisas aí, aleatórias aí. Até queria falar pra vocês também, galera. Primeiro carro, esse carro... Depois eu faço um vídeo mais especificando isso. Mas pro primeiro carro, galera, esse aqui é um carro ok, tá? Depois eu falo o porquê que ele é. Mas assim, galera, entre... Entre um no... É... Palio e... Entre outros. Esse aqui é um carro muito bom pra ter como primeiro carro. Primeiro carro você tem que saber escolher, cara. Porque... Tem que escolher ou desempenho, ou economia, ou conforto. E o Celta tem um pouco de cada, né, cara. Ele não é o mais econômico da categoria. Não é o mais confortável da categoria. Mas eu acho que, se eu não me engano, deve ser o... O mais potente da categoria. Apesar que o Uno, galera, ele anda bem pra caramba. Porque ele é muito leve. Só que também o Uno é segurança zero, né? Tipo, esse carro aqui também é segurança zero. Mas eu acho que o Uno acaba sendo um pouco até pior que esse carro, hein? Pô, até dá pra viajar com esse carro e tal. Rodovia. É um carro que anda bem, cara. Anda melhor que os 1.4 da Fiat aí. Vai ter gente falando que não anda, mas anda. Tá? Esse carro bem... Todos os 1.4 FIAT da Fiat. Nenhum 1.4 FIAT da Fiat anda igual esse carro. Nenhum. Qualquer um pra colocar aí. Não vai andar, tá? Já fizemos ele contra o Idea e o Celta já saiu na frente, tá? Se você acha que a gente é muito pequeno, a gente não sabe de nada, canais grandes, até o canal do Xenão lá. O Carlos do Xenão falou já em vários vídeos que o Toma Pau de Celta usa 1.4 da Fiat, tá? Pesquisa aí depois pra vocês verem, galera. E o Jena vai provar pra vocês, tá? A gente vai fazer um vídeo do Idea contra o Corsa. Ou de algum... Qualquer outro 1.4 da Fiat aí. A gente conhece alguns amigos que tem contra o... Contra o Celta, contra o Corsa. Pra vocês verem que a gente não tá mentindo, tá? Galera, o carro canta de terceira marcha. O Idea não canta nem de segunda. Canta. Mas é assim, né? Canta um pouquinho só de terceira, o carro não aguenta. Bom, galera. Vou fazer um vídeo dele na subida também, pra mostrar pra vocês, né? Como é que ele se comporta na subida. É só aguardar aí que... Acho que é o próximo vídeo até depois desse aqui. Vai ser o vídeo da subida. Tô até indo pra lá agora, nesse momento, né? Pra gente já fazer a filmagem. E a estradinha tá na contramão, hein? O cara da estradinha tá na contramão ali. Cara, eu queria fazer um vídeo contra o Chevette. Sei lá, o Chevette... Eu sei que o Chevette vai perder pra esse carro. Mas, cara, o Chevette, ele é o primeiro 1.0, né? Aquele Chevette que a gente tem em casa. É o primeiro 1.0 da Chevrolet. E ele tá no mecânico. Falta só uma coisa pra arrumar, só que vai demorar pra chegar, porque... Só achava a peça genuína. Só não achava a peça... Noutros lugares. Você teve que ir direto na fábrica lá, que fabrica, né? Lógico que não é... Eu acho que não é a fábrica, tipo... Lógico que não é peça, tipo, original zona. Deve ser alguma peça fabricada ali, parecida com a original, né? Não é assim, galera? Deve andar... Lógico que esse carro não deve andar bem mais que o... Que o Chevette. Porque o Chevette, ele é muito devagar. Mas assim, se for pra ter um carro manco, eu prefiro ter o Chevette do que o ideia. Porque o Chevette, pelo menos, é... É mais legal de andar. Passa a raiva, passa. Mas ele é mais legal de andar. Tem gente que tem medo de passar assim de caminhão. Não tem medo, não, velho. Esse cara já é meio loucão, né? O cara pode me jogar lá pra outra faixa. Mas não tem medo, não. Olha, na aceleradinha. Cara, esse carro anda muito bem, velho. Anda melhor que o Ideia. Nossa. Por isso que eu parei de andar com o Ideia, velho. Não dá, ele anda menos que 1.0 e... Poxa, o carro gasta pra caramba. O Celta, a gente ficou andando o dia inteiro, o dia pra gravar. O cara nem mexeu o ponteiro. Vou te colocar vintão ali, ó. Se eu colocasse vintão, dessa uma acelerada dessa no Ideia, o carro já... Deu na reserva. Agora não, no Celta. Colocou vintão. Deu uma acelerada, o carro não gasta 1 real, velho. 50 centavos o carro gasta. No máximo. Menos isso, menos que isso ainda. Carrinho legal, velho. Carrinho que eu gosto, velho. Que eu podia comprar um desse, galera. Mas eu vou comprar o Astra porque... Como eu já falei pra vocês, eu vou comprar o Astra mesmo. Não vou comprar o... O Celta, não. O Celta é o Haya que quer comprar um, então... Vamos deixar ele comprar o Celtinha dele, né? Quando ele vai querer. Depois a gente vê aí. Mas no futuro também eu posso ter um Celta. Mas de começo é sempre melhor ele ter o dele. Já tem um em casa também que eu posso gravar. Então por que que eu vou ficar... Em casa não. Esse aqui é do meu tio, né? Porque é perto de casa. Por que que eu vou comprar um outro Celta? Igual um Prisma. O pessoal fala pra eu comprar um Prisma. Mas pra quê? Tem um lá em casa. Por que que eu vou... Eu vou comprar um Prisma? Eu vou comprar um Astra pra mim. De boa, né? Não compensa eu comprar um Prisma, velho. Se não já tem um lá em casa. E eu só vou comprar carro... Eu tô comprando um carro, galera. Pensando em conteúdo pra vocês. Porque senão eu não compraria o Astra. Eu compraria um... Sei lá, um Punto aí. Sei lá, um Celta mesmo. Eu compraria um Celta mesmo aí. Um Corsa. Eu compraria um Corsa. É, eu compraria um Corsa 1.4. E pronto. Não... Pra mim não teria motivo aí de eu comprar um... Um... Um Astra, não. Um Corsa pra mim já tava de bom tamanho. Também que os caras vendem Corsa caro, hein, galera. Nossa, os caras vendem Corsa 2010 a 20 mil reais, velho. Ah, quer dizer, tá bom, né? Porque o carro é bem completo. Mas é assim, galera. Os caras vendem muito em cima da tabela. Se você achar a Corsa na tabela, o carro já tá com alguma coisa errada. Até em cima da tabela os carros já tá com coisa errada. Porque a gente vai lá na feira de carro lá pra gente ver, galera, os carros lá. Tá? Bom, galera. Primeira opção aí de carro é o... Realmente é o... É o Astra. Segunda opção é o Corsa, tá? Mas a gente vai ver se a gente pega realmente um Astra. Porque o Astra tem mais coisa pra fazer. Tem body kit pra colocar. Tem... Cara, tem muita coisa pra colocar. Tá? Muita coisa legal pra colocar. E é um carro que a gente colocar a roda, não vai perder tanto desempenho, né? Ao contrário dos outros carros aí, né? Que se a gente colocar uma roda muito grande, perde desempenho. Nossa, o cara passou de volta no meio do parque ecológico ali. Nossa, que demora, velho. Seu Afro geralmente levou um rapidão. Cara, esse auto ficou gostoso de andar com o futebol esportivo, hein? Não mudou muito não, galera. Falei pra você. Não mudou quase nada. Só mudou o ronco mesmo, um pouquinho de nada. Porque quase não mudou também o ronco. Cara, sério, se é uma flor fechada, já tem outro fechado, né? Isso que é... Cara, que negócio que eu odeio isso. E os caras também demoram um século pra passar, velho. Sempre assim. Os caras demoram muito pra passar, galera. O Baiatuba é uma cidade complicada, porque os caras não dão seta. Os caras demoram muito pra andar. Os caras... Tem três faixas na avenida. Os caras dão 40 por hora nas três faixas, um do lado do outro. Tem que ficar... Você tem que ficar cortando o trânsito. Isso quando você consegue cortar o trânsito. Às vezes você não consegue, né? Os caras batem no outro. Igual o que outro dia aconteceu aqui. Os caras bateu, quase bati também. Porque não tem essa tensão. Nossa, eu tinha terceira marcha, ó. Subindo liso, né? Cadê que o ideia faz isso? Terceira marcha. Ó. 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 Ó como vai o Celtinha. Eu queria acelerar com o Nuno desse aí, galera. Esse aí é legal acelerar com o Ninho, hein? Pegar os dois mil anos, 2010, 2010, né? Nossa, seria bem legal. Bom, galera, ó. Eu vou até dar uma passada aqui, ó. O próximo vídeo a gente vai fazer aqui, tá? Aqui nessa... Esse morrinho aqui. Eu vou até passar por aqui pra vocês verem, galera. Tá vendo? Fazendo aquele morrinho ali. A gente vai subir ele. Pra mostrar pra vocês aí o desempenho do Celta, né? Em subida, né? O cara tá com 10 minutos de vídeo. Galera, eu vou terminar de por aqui, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Temos aqui embaixo a chave Pix. E você pode dar doido em qualquer quantia. Inscreve no canal. Valeu e falou! Coi! Tchau!